É. Vamos começar já já com a nossa oração. Abre na primeira folha pra mim, Vitinho. Oi? Já é o caderno novo? É. Você coloca seu nome que eu vou dizer o que é pra fazer, tá? Hã? Hoje é dia 1º, não é? Não. Hoje é 1º. Hoje é dia 1º de março. 1º de março. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Tinha. Boa tarde, meu filho. Boa tarde, Tinha. Boa tarde. Vamos fazer nossa oração? Vamos? Sim. Então vamos nos preparar. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Com o nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho Santo, amém. Que Deus nos proteja e tenhamos uma excelente aula, tá? Bom, como vocês sabem, hoje nós vamos começar com o nosso livro, né? O primeiro módulo. E hoje o conteúdo é todo de português, tá? Na agenda eu vou colocar qual é o caderno para amanhã. Tá bom? Vocês também já têm o calendário. Agora nós vamos seguir o calendário. Aquele calendário com dias das aulas. Tá bom? Então vamos primeiro para a nossa agenda. Todo mundo aí já conseguiu o livro. Estão com o caderno de português. Olha só. Na hora de escrever no caderno de português, deixam a primeira folha, tá? Isso. A primeira folha do caderno, do caderno, é para colar a capinha, tá? Quando vocês verem para a escola. Isso. Então vamos para... Oi. É, peraí. Eu vou ter que sair. Por quê, Mariana? Eu vou sair, vou entrar de novo, rapidinho. Tá. Então vamos para a nossa agenda. Oi, Sossu. Que saudade. Trouxe o caderninho de português? Colar a capinha. Que liga. Colar a capinha. Que liga. Pode sentar ali, Sossu. Vê se você consegue enxergar dali. Oi. Fala. Eu ainda não tenho o livro. Então vai assistir a aula assim mesmo, tá? Liga. Eu também não tenho. Então vai assistir a aula assim mesmo, é. Mas hoje nós vamos começar o nosso livro. Vocês vão anotar a página, quem não tem o livro, para depois fazer, tá bom? Boa tarde, Chiamar. Boa tarde. Boa tarde. Vamos a nossa agenda. Que hoje tem aula de inglês. Boa tarde, Mikael. Boa tarde, Bernardo. B, boa tarde. Boa tarde. B. Tia. Tá me ouvindo, meu querido? Tia. Oi. Ah, tá. Por causa que o som tava ruim aqui. Hoje é dia 1º de março, tá? Ok. Aí, Sussur, você vai botar seu nome todo, tá? Vai esperar secar um pouquinho, tá? Depois que secar, eu vou dizer o que é pra fazer, tá? Tá gostando? Tem voltado aqui? Tá gostando? Ó. Deixa eu botar seu nome, eu vou explicar o que é pra fazer. Tá? E aí, Sussur, você vai botar seu nome, eu vou explicar o que é pra fazer, tá? Tchau, 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 tchau. Hoje é dia 1º de março de 1921, desculpa. Número 1. Ô, tia. Oi. 1901, a gente tá com a parede letrônica. Fala mais alto. Como é que a 2... É 1.100 que você falou aí. Hoje é dia 1º de março de 2021. Estamos na agenda. A primeira folha do caderno de português, quando for usar, deixa em branco, tá? Escreva na segunda. Oi. Será que eu posso te perguntar um negócio? Pode. É por causa que eu fiquei sem fazer a agenda do dia 29, mas era final de semana? Não tem 29. No dia 26, o mês de fevereiro tem 28 dias. Do dia 26, foi o último dia de aula letivo. Então, passou 27, 28, hoje é dia 1º. Tia, mas aqui na minha agenda tá falando que tem 29 de fevereiro. Tá bom. Tem ano que tem, esse ano não tem. Não é bissejo. Tá, Márcia? Oi. Sabia que já tá chegando o aniversário? Que bom, hein? É 15 de março. Aí, filho, beleza. Beleza? Obrigada. 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 Sim. Oi. O número 2 é para a aula ou para casa? Como é que é? O número 2 é para a aula ou para casa? A agenda é para a aula ou para casa? Não tia, eu estou falando do número 2. A agenda, o que se escreve na agenda é para a aula ou para casa? Para casa. Então tá aí. Se aqui está a agenda, o dever de casa é no caderno de português, no livro de português, página 9 e 17. Não é até, é e. 9 e 17. Para amanhã, caderno de matemática e livro. E aí, a agenda. E aí, a agenda. Chega, falou? O quê? Só um minutinho lá. Só um minutinho, então eu vou ali ver o que está acontecendo. Tá. Pergunte. Para. E aí, o quê? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem. Tchau. Eu... Obrigado. Obrigado. Tá? Começa aqui. Copia a agenda. Ela mandou você copiar na última folha. Olha só. Quem está em casa online, quando chegar a hora do livro, não tiver o livro, vai pegar e vai copiar as respostas do dever para poder fazer o dever quando tiver o livro, tá? Presencial também. Tem alguém aqui sem livro? Tem um livro do módulo 1? Então, escreve o que eu vou botar no quadro para, em casa, corrigir, tá? Tá ok? Tá. Quem terminou a agenda pode trazer aqui para me corrigir, hein? Distanciamento, tá? Tia, olha que página que a gente vai fazer o teu livro. Calma, não chegou lá ainda. Tô, só? Tô, só? Tô, só. Tô, só me perante. Tente. Fala. Quem tá falando aí? Mais alguém terminou a agenda? Vitinho terminou? Emili, Águo? Quem terminar a agenda em casa, pode guardar e pegar o caderno de português. E já ir fazendo o cabeçalho. Todos que estão aqui receberam isso aqui? Sossô recebeu. Vitinho recebeu. Você não, porque vai trazer o caderno amanhã, né? Emili recebeu. Aí ele vai trazer aí. Você vai usar igual junto? Você vai usar o mesmo caderno? Você vai usar o mesmo caderno? Então traz. Traz. Traz aqui. Tia. Oi. Eu vou continuar o mesmo caderno. Sim. Então abre. Abre então. Você tem outro separado? Sim. O pessoal é o mesmo. Eu vou botar aqui. Se for, depois tem que apagar aquilo ali. Põe seu nome. Oi. Eu já acabei a agenda. Já fiz o cabeçalho. Ótimo. Oi. Eu já fiz a agenda e já fiz o cabeçalho. Eu acho que não tá. Fala, Maria. Eu já fiz a agenda e já fiz o cabeçalho. Tá. Terminou a agenda? Caderno de português, aí segunda-feira. Tá. Tia, o caderno verde de português? Não sei se o seu é verde. Não. Então o outro. O gordo ou o fininho? Tá faltando em água, Bitinho. A agenda, Bitinho. Tia, é essa daqui? Tá escrito português, Micael? Não, mas é um caderno tipo esse, não é escrito português? Ué, sua mãe que deve ter separado. As crianças que compraram o caderno, compraram amarelo. Mas se você tem o verde, não tem problema nenhum. Você só tem que dividir as matérias. Hoje é português, tá? Tá. Você não pulou a linha, né? Ótimo. Perfeito. Bom, todo mundo já copiou a agenda? Já posso apagar? Não. Então vamos, que hoje tem aula de inglês. Já esqueceram? Eu não esqueceram. Não esqueceram. Tia, já estou abrindo a agenda. Fala. Já estou abrindo a agenda. Foi? Eu já estou abrindo a agenda. Então guarda. Pega o caderno de português. Vou pedir. Ótimo. Posso apagar a agenda, pessoal? Pode. Pode. Tem alguém copiando a agenda ainda? Não. Não. Olha, olha, hein. Se eu apagar... Bernardo, você já copiou a agenda? Já. Pode, a luz direitinho. E deixar até parar de quando o livro chegar. Tá? Muito bem. Bernardo, já copiou a agenda, Bernardo? Vai. Sim, tia. E a Aninha? Aninha copiou a agenda? Sim. Então vou apagar. O português é com G, ó. Só um minutinho que chegou uma aluna aqui agora. Eu vou copiar a agenda. A agenda, Bela. A agenda, Bela. Mas se você trouxe a agenda, copia a agenda e depois traz o caderno de português aqui. Porque a tia precisa passar o dever de casa, tá? combination. Assim. O importante do sistema... O que dica sobre isso? O que dica sobre o… Ou seja... Ou seja... Ou seja... Ou seja... Ou seja... Ou seja... Bela, você pode copiar depois do caderninho dela? Da agenda dela? Pega então seu caderno de português, senão você vai ficar atrasada, tá? Te ajudo depois, tá? Português para casa. Cabeçalho, hoje é 1º de março de 2021. Número 1. Responda... Olha a letra bonita, hein? Responda... Responda... As perguntas... Do livro... Da página... 9... No espaço... Abaixo... Oi... Faz isso aqui primeiro, Bela. Depois eu... Faz isso aqui primeiro, depois eu te passo a agenda. Senão você vai se atrasar, tá? Deixa a agenda aí no cantinho. Tá? Vou editar para você daqui a pouco. E... Tchau. É... Tchau. Tchau. Obrigada. Então, quando vocês forem usar o livro hoje, daqui a pouco, vocês vão ver que no livro, na página 9, tem umas perguntinhas para responder. Tá? Então, a Tia Marcia botou essas perguntinhas para casa. Você está no português. Você pode te virar um pouquinho? Você não sabe escrever português? É só português? É, não sabe? Tia, eu estou com você. Você sabe que é português? Escrever português? Então, eu não preciso voltar, né? Tia, sobe um pouquinho. Tia, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Espera um pouquinho. Sim, eu estou com você. Vocês, às vezes, têm que ter um pouquinho de paciência. Vocês querem tudo correndo. Eu não obrigo ninguém a fazer correndo. Tenho paciência de esperar. A vocês, não querem saber, não. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Posso subir um pouquinho? Tia, sobe um pouquinho. Não. 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 Oi? Não. Está onde? Oi, tia. Então, não responda. Oi, tia. Oi. Chegou uma criança nova para o aula online. É, mas acontece que já é quase 1h30. Eu não posso voltar a aula, senão vai ficar atrasada. Entendeu? Tem que pegar lá no grupo. Oi, tia. Oi. Já estou copiando. Ok, meu amor. Ela já está copiando, viu, Cauã? Mariana é esperta. É o caderno de português na produção textual? Ou produção textual? Só português, meu amor. Só português. A gente, a Márcia, obrigada. De nada, querida. Hoje nós precisamos prestar atenção na hora, porque hoje nós temos aulinha de inglês, não é? Se ficar muito atrasado, aí se eu ficar voltando, o que que acontece? A aula de inglês vai atrasar tudo. E ela não pode se atrasar, entendeu? Posso subir um pouquinho, gente? Oi? Tchau. 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 Oi. Vem, Tomás. Tudo bem? Vem. Tá boazinha já, Tia Bete. Fique ligado. Parágrafo, nós já estudamos bastante isso. É cada um dos blocos. Fala. Bota a cadeira mais pra cá. Cadeira mais pra cá. Se você não tá enxergando o quadro ali, ó. Tá vendo? Vê se agora tá enxergando. Não tá enxergando? Ah, peraí. Já sei o que que é. Melhorou? Tá enxergando aqui, Sofia? Mas eu tô. Como é que você não tá enxergando? Dê um texto. Não tá enxergando texto? Isso aqui tá na frente? Isso aqui tá na... Não, chega a cadeira pra cá, que eu te falei. Não tem ninguém sentado aí? Pode. Vê se agora você vai enxergar. Vê se melhorou, Sofia. Senta aí e olha pra cá, pro quadro. Melhorou? Isa, pode passar pra cadeira da frente, Isa. Se você quiser. Aqui, ó. Pula uma cadeira de soçou a outra. É. Pra você enxergar melhor. Até o final da linha. Isso aqui é pra escrever até o final da linha, tá? Parágrafo é cada um dos blocos de um texto. Ponto. Ele é indicado por um espaço... Pra escrever direto. Até acabar a linha do caderno. Não é... Não é poema? Tá indo da informação aqui? Sim. Pode subir? Por favor. Agora não. Tem que esperar um pouquinho. Tá bom. Tá. Vou subir já. Parágrafo é uma... É cada um dos blocos de um texto. Ó. Ele é indicado por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada bloco. Né? Lembra que eu mando fazer o espaço de um dedinho? Pra dar o parágrafo. Aqui, ó. Aqui tem um parágrafo. Parágrafo. Antes de eu escrever parágrafo, eu dou espaço. Tá vendo? A Márcia, com licença. Fala. Estou junto com você. Ótimo. A Maria que está falando. Sim, é a Maria Eduardo da Hora. Já acabei. Ok, meu amor. Acabei junto com você. Tá. Isabela, quando você acabar aí... Você vem, quando você acabar, você vem que eu vou corrigir e colar o negócio no seu caderno, tá? Sim, eu posso pular na linha e escrever frente, pular na linha e colocar para a aula? Não. Fazer aquilo ali que eu fiz. Eu não mandei botar para a aula ainda. Eu vou colocar frente, então. Isso. Tia. 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 Oi. Tia. 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 Só um minutinho que eu vou voltar, hein? Se tem alguém pedindo para entrar. Tia, acabei. Ótimo. Acabou, pode guardar. E já olha direitinho, se escreveu tudo direito. Aqui na sala, quem acabar, traz o caderno. Deixa aqui. Deixa aqui e pode sentar. Sim. Oi. Pode sentar. Fala. Sim. Estou ouvindo. Tem aquele espaço no... Parágrafo. Emily, é que você não deu, Emily. Aqui, ó. Essa parte que você copiou aqui embaixo, tem que começar aqui, ó. Porque não é parágrafo, tá? Parágrafo é só aqui. Vai lá. Gente, essa parte aqui não é parágrafo. Parágrafo é ali, ó. Parágrafo. Aí tem o espaço de um dedo. Aí vai direto, 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 até acabar. Tia, eu não fiz esse espaço. Então, você apague, faz. Porque você tá... Aqui também, você vai ter que apagar, tá? Tem que vir e começar daqui. Tá? Começa daqui, ó. Tem que aproveitar. Só tem esse espaço aqui. Só tem um parágrafo ali, gente. Olha aqui o espaço. Aqui não é parágrafo. Vai começar aqui no cantinho do caderno. Olha só. Vocês estão vendo aqui? Só tem esse espaço aqui. O resto vai até o final da linha. E aqui é na margem do caderno, ó. Faz de conta? Que aqui tem uma margem de caderno, ó. A margem do seu caderno tá aqui. Você deu espaço de um dedo, começou, foi, foi. Vem no cantinho da margem, escreva. E vai até o final e vem pra cá. No computador é diferente. Isto é parágrafo. Esse espaço que a tia Márcia deu aí. Tia Márcia deu aí. Isabela, esse é o caderno de português, não é? Depois, quando for a hora de fazer, deixa secar que eu vou dizer o que tem que fazer aqui, tá? Você põe seu nome. Nós temos um deverzinho de casa pra corrigir, não é? Então, é bom vocês deixarem o caderno um pouquinho de lado, mas não guardem. Porque depois a gente vai corrigir o dever de casa. Acho que o dever de casa foi de produção textual, né? Boa tarde. Boa tarde. Tem uma dessa, não foi? Oba, outra. Como que você vai fazer de vez? Duas. Bota duas ou só bota uma? Pode assinar, só. Tem essa, tem da outra. Tá aqui na bolsa. Tá, só pra... Se ela quiser dar mais uma, mas eu já tô perdendo a... Tá, no caso agora, eu tô com... Na verdade, eu tenho quatro. Duas, dez, duas, aquela. Sendo que essa aqui, eu vou procurar outra, que eu não sei onde eu botei. E branquinha lá em cima, tá pegando essa aí agora. Ah, é? Tem que ir. Não, porque eu preciso, né? Vou guardar branquinha. Oi. Não, sexta-feira o dever de casa foi em produção textual, não foi? Eu estou tirando a dúvida. Cadê o cabeçalho, Águia? Eu vou fazer o que me deu. Calma, então. Calma, então. Faz o cabeçalho, né? Todo mundo terminou o dever? Não. Os de casa já terminaram? Não. Sim. Então, espera mais um pouquinho, que a tia de inglês já tá... A tia de inglês já tá querendo vir. Já. Ó, quando você escrever, tem que vir até o final da linha. Tá? Não pode deixar esse espaço assim branco, não. Tá? Não, tá muito demais. Tá? Eu acho que 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 eu vou fazer. É. Obrigado. Obrigado. É a Mari que está falando. Fala, Mari. Amanhã eu vou voltar às aulas. Ah, vai? Vou. Seu nome está naquela lista para presencial? Vou. Tá? Vou. Ah, tá. Já terminou o caderno de português? Já. Então agora pega o livro. Faltou seu nome aqui. Quem terminou o caderno de português, hoje não é dever de casa, não foi de português sexta-feira, foi de produção textual, não foi? Foi sim. Caique. Por isso que você não copiou ainda. Ou já copiou? Então guarda. Oi? Essa coisa... Sumiu. Sumiu. Agora vamos pegar o livro do primeiro módulo. O que apagou. O que apagou. Acerteceu? Não trouxe. Não trouxe. Não trouxe. Olha só. Olha só. Quem está sem o livro em casa, online ou presencial, vai atrás na última folha do caderno e vai copiar as respostas. Por quê? Quando pegar o livro, já sabe que tem que fazer. se eu der uma folha separada, vocês vão perder e não vão conseguir fazer nada. Ou faz na agenda, ou faz nas últimas folhas do caderno de português. Porque senão vocês vão misturar tudo. Quando chegar o livro que for fazer, aí está no caderno de história, caderno de português, vai ser escrito no caderno de português. Quem não tem o livro, as respostas usa lápis. Quem não tem o... Aí, quando chegar a aula de matemática, não chegou o livro, vai lá no caderninho de matemática atrás, coloca a resposta para acompanhar a aula e assim vai. Até chegar o livro. Quem está em casa, posso apagar já o dever? Sim. Tem alguém copiando? Sim. Quem está copiando? Não. Olha só, tem alguém copiando? Abre o áudio e fala. Olha só, deixa eu falar para vocês. Quem não está com o livro ainda, vai na última folha ou nas últimas folhas de português, quando a gente estudar no livro, vai escrever as respostas. Não é copiar o livro todo, não. Assim, ó, resposta número um, resposta número dois, página tal. E vai anotar as páginas que a gente está fazendo. Para quando chegar o livrinho, ir lá no caderno de português e achar o que foi dado. E assim vai acontecendo de matemática, de história, até chegar o livrinho, ok? Alguma dúvida? Então, vou apagar, hein? Depois eu boto no grupo. agora, não sei que hora, vou perguntar aqui qual é a hora que a professora de inglês entra aqui, só um minutinho. professora de inglês vai entrar agora, tá? Então, vocês vão ter que usar o material de inglês. Beleza? Vamos começar o livro quando ela sair. aí? Então, eu falo aqui, não sei se você A tia do inglês vai entrar, tá? Tia do inglês vai entrar, tá? Tia do inglês vai entrar, tá? Tá todo mundo bem? Sim! Sim! Sim ou não? Tia! Tia! Tia do inglês vai ter que beber os caras. Tia do inglês vai ter que beber os caras da semana passada, tá? Claro! Tia do inglês vai ter que beber os caras da semana passada. Tia do inglês vai ter que beber os caras da semana passada. Tia do inglês vai ter que beber os caras da semana passada. Boa tarde, pessoal de casa. Bom dia, já foi muito tempo. Boa tarde! Tia do inglês vai ter que beber os caras da semana passada. Tia do inglês vai ter que beber os caras da semana passada. Tia! Tia! Oi, tia! Quais? Você tá falando de quais? A tia vai botar o fone pra escutar a gente. Tia! Tia! Ah, tia recorda! Quando for sobrando tempo assim, eu vou botando lá no livro. Pode deixar. Tia! Vou botando. Tia! Hello, Clés! Good afternoon, amigos de casa. Seus lindos! Olá! Tia! Deixa a tia... Olá! Tia! Pode. Oi, oi! Eu tô com dúvida. Qual é a sua dúvida, princesa? Eu tenho que ter uma dúvida do número 2 do para-caso de inglês. Ah, não. A gente vai corrigir agora. Pode ficar tranquila, tá? A tia vai botar... Por que a tia não mandou o dever no grupo? Porque a tia vai corrigir com vocês agora. Número por número, letra por letra. Ok? Vamos corrigir juntos agora. Vamos lá. Deixa a tia só botar aqui. Oi. Hã? Não trouxe o livro? Não tem problema não. Você acompanha aqui pelo... Pelo data show e na próxima aula você traz. Oi. A gente vai corrigir agora. Não tem problema nenhum. Você faz junto comigo. Bom, olha só, pessoal. Vamos pegar o caderno. Pessoal de casa, quando estiver aparecendo para vocês aí em casa, por favor, me avisem. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Ok. Vamos lá, então. Correção. Letra A. Quer dizer, número 1. Complete as frases usando A ou N. Lembrando que o A ou N, os dois significam um ou uma. Cadê o caderno de vocês? Vamos lá. Todo mundo com lápis e borracha. Mas aí, então, você vai ter que passar limpo, tá? Vamos lá. Sem conversa. Correção. O A e o N significam um ou uma. Ok? A diferença entre eles é que o A é usado antes de frases que começam com consoante. Lembra? O A usado antes de palavras que começam com consoante. E o N usado antes de palavras que começam com vogal. Lembra? A gente viu isso semana passada na aula da tia Márcia. Vamos lá, então. Aqui nessa palavra. Dog. A gente vai usar o quê pro cachorro? A dog ou N dog? A dog. Olha lá. Já corrigi. A dog. Isso aí. Muito bom. Na letra B. A palavra bolo. Cake. Eu vou dizer A cake or N cake? A cake. A, gente. Cake. A cake começa com C. C. A consoante. Na palavra apple, que é a maçã. Eu vou dizer A apple or N apple? A. 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 Ataxi ou entaxi? Ataxi. Ok. Astronauta, que é o astronauta mesmo. Aqueles homens que vão para fora da atmosfera. Eu não sabia que era astronauta mesmo. Astronauta. A gente vai dizer a astronauta ou enastronauta? Enastronauta. Ok. That's it. Agora aqui na letra H, a palavra boy, que é menino. A boy or en boy? A boy. A boy. Letra I. Backpack, mochila. A backpack or en backpack? A backpack. A backpack, uma mochila. Elefante, que é elefante. Elefante or en elefante? En elefante. Eu queria que tivesse mais desse bebê. Oi? Eu queria que tivesse mais desse bebê. Ah, dessa aqui. Essa aqui é legal de fazer, né? O A e o N é legal de fazer. Gatinha. 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 Não tá aí, não? Oi? Ah, tá. Entendi. Vamos fazer a correção agora do número dois. No número dois, a tia pediu que vocês usassem o can e o verbo entre parênteses. Tia, era essa que eu e a minha mãe, a gente não fez. A frase que eu precisava... Aqui, olha só. Não, tudo bem, a tia vai falar agora. O verbo can significa poder, ter capacidade, habilidade para fazer alguma coisa, né? É só pegar o can, olha lá, e botar o verbo do lado dele, olha lá. Can dance. Ó, she can dance. Ela pode dançar. Pronto. Tá pronto. Agora, como vai ficar a letra B? Passa uma letra B aí. He... Isso aí. He can, o quê? Swim. Ele pode nadar. Entendeu agora aí? Quem não tinha entendido o que falou com a tia? É a Maria Eduarda. Oi? Maria Eduarda. Então, Duda, não conseguiu entender ainda não? É. Oi, Duda, não conseguiu entender ainda não o que a tia explicou? Sim, tia, não conseguiu. Isso. Duda, você pode responder a letra C para mim, por favor, se você puder e tiver entendido? Se não quiser, não tem problema. Não quero. Não quer não? Tudo bem. Mas você entendeu como se faz? Não. Não? Duda, pega o verbo can. Escreveu aí o verbo can? Todo mundo aí escreveu o verbo can? Escreveu, Duda? Vai lá. Pega o verbo can. Escreveu do bem. Não, tá. Agora, vamos fazer a letra C juntos. Escreve o verbo can. Vamos lá. Escreveu o verbo can? Agora, pega essa palavrinha entre parênteses, que é o verbo study, que significa estudar. É só repetir, tirar de dentro do parênteses e botar do lado do can. Bora lá, Duda. Tira de dentro do parênteses. Vamos lá, gente. Pega o study e repete ele do lado de fora. Olha lá. Viu o que a tia fez, Duda? Entendeu agora? Sim ou não? Sim. Vamos fazer a letra D, pessoal? Pessoal aqui da sala. Gente, tá todo mundo aqui da sala sem caderno? Quem tá com caderno aí, levanta a mão. Com o dever da semana passada. Ah, vamos passar ali por simples. Eu vou cobrar isso aqui no caderno de vocês, hein? Vamos fazer a letra D. Como vai ficar a letra D, então? Tem que pegar o verbo can. Oi, fala com a tia. Eu não fiz esse dever porque eu tava na casa do meu pai. Não, mas aí você vai fazer agora, não vai? Depois que a aula acabar, a tia vai botar a foto da correção no grupo. Depois você faz com calma. Quando acabar a aula da tia Márcia, tá bom? Eu vou botar, eu vou botar. Tá, eu vou botar. Vamos lá. Letra D. Pega o verbo can e pega o verbo que tá entre parênteses, que é o verbo run. Ah lá, Duda. Peguei e repeti, acabou. Viu, Duda? Fala com a tia, Maria Eduardo. Tia, ela saiu. Ah, saiu? Entendi. Vamos fazer então a letra E. Alguém de casa quer fazer a letra E pra tia? Eu. Então responde pra tia, como vai ficar? Tia, can, play. Can. Isso aí. Parabéns, congratulations. Tia, play. Isso aí mesmo. Ok, Cléas. Esse é o exercício de vocês. Tá? Deixa agora. Agora eu vou bater uma foto e vou botar lá no guio pra tia Marta. Eu vou botar agora, tá? Oi. Sílvia. Vou, vou. Eu vou bater a foto de... Eu vou subir pra bater a foto de tudo, tá? Sílvia. Oi. Você pode... Eu posso descer? Pode me deixar lá no número 12, por causa que eu só quero sair, por causa que... Não, a tia vai voltar, a tia vai voltar no 2. É que a tia só tirou a foto, vai tirar a foto aqui, pra botar toda a correção no grupo da tia Márcia. Só um minutinho. Tá? Só um minutinho. E aí... A tia vai voltar na foto... E aí... E aí Ok, quem está terminando de corrigir a número 2 está aí. E aí 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 Bom, pessoal de casa, já fizeram a correção? Bom, pessoal de casa, já terminaram a correção? Posso sair daqui? Pessoal da sala que está corrigindo. Oi? Oi, pessoal, pode falar comigo. A tia está ouvindo. Tia, já... Tia, eu parei para vocês. Tia, todo mundo já acabou de copiar. Já terminou de corrigir? Sim. Ok. Pessoal da sala que está corrigindo, terminou de corrigir, gatinha? Oi? Dedo 2 Então vai, termina. Tia, espera. É ponto. Depois do run, é ponto. Quer que a tia suba? Para você? Espera aí, a tia vai subir. Deixa a tia... Pior que eu acho que não sobe mais isso. Vou aumentar para você. Vê se está melhor. Vê se melhorou. Melhorou? Quando for assim, você pede para a tia para poder aumentar. Tá bom? Olha só, pessoal. Enquanto vocês estão terminando de fazer, a tia vai fazer uma chamada aqui, tá? Tá? Vê se está melhor. Vê se está melhor. Vê se está melhor. Mas não é? Pessoal de casa, fica atento aí que eu vou fazer a chamada, tá? Pessoal aqui da sala de aula também, por favor. Ok, espera só um minutinho que a tia vai fazer uma chamada aqui agora. Vamos lá. Ana Júlia. Presente. Ok. Ana Clara. Presente. Beatriz Araújo. Presente. Ok. Bernardo. 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 Oi, ele pariu rapidinho da aula, desculpa. Ah, tá. Bernardo está na aula, então. Emily. Emily. Giovanna. Giovanna. Acho que ela estava sentada aqui, não sei. Giovanna. Giovanna. Iago. Ah, e a água está aqui. Isabela Moraes. Isabela Lousada. Presente. Kaique. Cauã Sereno. Presente, tia. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda da Hora. Presente. Maria Eduarda Figueiredo. Presente. Maria Júlia. Presente. Maria. 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 Ô, tia, Maria não participa das aulas. Ok, obrigada. Mariana. Presente, tia. Tia. Ok. Micael. Presente. Miguel. Miguel. Falto. Muito obrigada. Pedro Cadete. Falto. Ok, obrigada. Ué, tá aí? Oi, Pedro. Sim, tia. Ok, Pedro. Oi. Rafael. Rafael. Presente, tia. Ok. Rayana. Presente, tia. Que linda. Rebeca. Você? Sofia. Vitor Hugo. Sofia não faltou, não. Ela tá em sala de aula. Quem? Quem tem sala de aula? Nante, é porque uma aluna falou que faltou. Ah, eu não tinha escutado. A Sofia, mas ela tá aí. Bele água? Bele água? Ela tá bem aí na escola. Tô entendendo nada. Fala. Hã? Pode assistir? Pode assistir? Pode assistir? Qual o seu nome, gatinha? Hã? Emily? Gente, Giovana não tá aí não, né? Aqui na aula online, não. Ah, tá. Então, tá bom. Ok. Agora, a teacher vai fechar aqui o exercício. Já coloquei no grupo da tia Márcia. Se por acaso alguém não terminou a correção, ou faltou... Vai machucar alguém com isso, hein? Ou deixou de copiar algo... Acabei de avisar pela segunda vez. Guarda. Cordão é pra ficar no pescoço. Vai ficar rodando na sala de aula, não. Se alguém faltou, né? Copiar algum número, alguma coisa assim, já está. Os exercícios já estão no grupo da tia Márcia. Ok? Não precisa ninguém ficar preocupado, nervoso, porque não pegou os exercícios. Estão todos lá. Ok? Sem nenhum problema. No stress. Ok, meus amores. Agora, vocês podem ir pegando os livros de vocês. Finalmente, chegou a hora de usar o livro novo. Caramba, hein, gente? Livro 3, hein? Que chique, que responsabilidade, hein? Sim. Esqueceu o livro? Então, você vai acompanhar aqui no Data Show hoje. Que responsabilidade. Livro novo. Pessoal da sala, cadê o livro novo de vocês? Estou vendo Sofia com o livro ali. Só Sofia que está com o livro? Kaique, trouxe o livro? Só Sofia e Kaique? Deixa a tia botar o livro aqui. Olha. A tia trouxe, olha. Não, a tia está falando com o pessoal aqui da sala. Vocês, eu estou vendo aqui, a galera mostrando o livro para mim. A tia está vendo. Tia? Oi? O meu pai, vai lá comprar o livro. Eu ainda não tenho livro. Ah. Tu tem algum problema? Deixa eu te ver. Tia. Oi? Tia não está no livro. Ah, tá. Quem não tem o livro, acompanha aí no... Acompanha no Data Show. A tia vai mostrar o livro de vocês Não, tia, já tem o livro Ah, show Legal A tia tá abrindo aqui, tá? Espera a sua amiga voltar, você vai, tá? Tia, você tá conseguindo me ver? Você tá conseguindo me ver? Não, agora a tia não tá vendo ninguém Porque a tia tá abrindo aqui o... Tá na tela aqui abrindo o livro Vocês estão me vendo aqui mexendo? Eu estou Então, a tia tá mexendo aqui Eu tô segurando aqui Espera só um pouquinho porque a tia tá abrindo aqui o livro A tia tá abrindo aqui E aí, pessoal, todo mundo vendo o livro aí de casa? Aqui na sala, a galera está conseguindo ver vocês em casa. Ok, muito bom. Abram o livro de vocês na página, vamos lá, página 6. Na verdade, página 6 e 7. Oi? Oi? Não precisa, não. Seu livro está em casa? Deve estar em casa, não precisa, não. Você acompanha pelo aqui, ó. Aí você anota a página para fazer em casa, entendeu? Hã? O que é o módulo 1? Não, esse livro não tem módulo, não. Esse livro de inglês é um livro só. É esse daqui, ó? Ah, espera aí. Deixa a tia tentar ver vocês aqui. Tia, é só o 6 e o 7? É, abre na página 6 e 7 por enquanto. Tia, é esse livro? Espera aí, deixa a tia voltar aí para vocês. Cadê? A página 8 e 9. É, esse livro aí mesmo. Tia. Oi? É no livro de inglês? É, gente. É esse daqui, ó. Não, pra aula. É, esse aí, gente. Esse aí mesmo. Tia, a 8 e a 9, eu só vou poder fazer a 6 e a 7. Mas é esse aí mesmo. É porque minha avó, é porque a gente pegou o emprestado, a gente pegou o livro que outra pessoa já fez tudo. Então, minha avó tá pagando. E aí, ó, vídeo. Tá com tudo. Ai, ai, entendi. Aê, vamos lá. Bom, gente, olha só que legal essa lição. Oi, gente. O livro começa falando com a gente. É, sobre uma... Ó, atenção aqui pra todo mundo que tá sem livro na sala. Quem tá sem livro em casa também. Muita atenção nesse momento aí. Tá bom, vamos lá. É isso. O que que vocês estão vendo ali? Me digam. Não tem página 7. Não tem página 7. Bandeiras. Bandeiras do mundo, não é? De vários países do mundo, não é? Vários países. Olha só, que legal. Do Brasil, do Japão. O livro começa mostrando pra gente. Bandeiras. Mas essas bandeiras estão de pé sozinhas? Oi? Essas bandeiras estão de pé sozinhas? Não, não é. Não. Há mãos segurando essas bandeiras, não é? Sim. É isso. Ok. Muito bom. Nós aqui temos bandeiras de vários países, ou seja, pessoas de várias nacionalidades. Não é? Por exemplo, vamos responder a letra A aqui, ó. De quais países são as bandeiras da imagem apresentada nesta página, nessas páginas? Páginas 6 e 7. Quais as bandeiras vocês conseguem ver aqui, ó? Brasil. Brasil. Oi? Brasil, sim. Mas qual? Estados Unidos. Cadê Estados Unidos? Alguém me diz? Lá no fundo, lá embaixo? Qual é a cor? Quais são as cores? A gente tem uma argentina. Branca, vermelha e azul. Tem uma característica nela? Porque tem duas brancas vermelhas e azuis. Essa aqui, branca, vermelha e azul, ou é essa aqui, branca, vermelha e azul? É a que tem estrelinha dentro. Ah, é a que tem estrelas. É essa aqui? Ah, essa aqui. Essa aí é dos Estados Unidos. Então, é isso? A minha filha mora. É isso que eu estou perguntando. Essa aqui é dos Estados Unidos. Ok, Paula. A minha filha, ela mora lá, sabia? Oi? A minha filha mora lá e eu vou lá. Ah, legal, legal. Alguém viu aqui uma bandeira do Japão. Cadê? Ali. Ah, do Japão aqui, gente. Perdidinha. Toda branca com um círculo vermelho. A Sofia viu. Alguém está vendo bandeira de outros países? Estados Unidos, Japão, Brasil. Brasil, Itália. Pode falar, Itália? Qual é a da Itália? Qual é a da Itália? Verde, branco e vermelho. Essa aqui, ó. Essa aqui é verde, branco e vermelho. Ah, é a outra. Ah, é a outra. Eu estou testando vocês. Essa aqui? É. Ah. Essa aqui, vocês sabem de onde é? Argentina. 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 Ok. Essa aqui, vocês sabem de onde é? Alemanha. Boa. Essa aqui, vocês sabem de onde é? Eu não sei. Portugal. Essa aqui, ó. Vocês sabem de onde é? China. 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 Canadá. 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 Tia, e a de baixo do Canadá? Essa aqui, e essa aqui, Portugal. O amigo aqui na sala já falou. E essa aqui? Portugal. Onde é? Ah, essa aí já saiu. Hã? Trança, não. Mexe. 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 E, e. Vocês estão demais, hein? Vamos lá. Vamos responder a letra aqui. Tem uma escondidinha. Oi. Oi? Tem uma escondidinha. Qual? Aqui atrás? Duas. Uma aí, e a outra, no número um. Essa aqui? É. E, em cima dela. Essa aqui é qual? Essa aqui é qual? França? França. França. E essa aqui, vermelha e amarela? É Espanha? É. Mas tem outra. Tem outra. Tem outra escondida. Tem uma escondida. Azul, branca e amarela dentro. Ô, tia, tem uma ali que o Rafael está falando, embaixo do número um ali, tia. Em cima da Itália. Ah, essa aqui é Inglaterra, não é? Não, é Austrália. Tia, está debaixo dessa. Essa aqui é Austrália, não é? Tia, qual é a outra que está debaixo dessa? Itália. Essa aqui? Itália. Essa já falaram. Agora, essa aqui, ó, bem nessa parte verde, bar do um, eu acho que é Austrália, porque a Austrália tem nesse cantinho aqui, ó. Ô, tia, qual é a diferença? Posso falar uma coisa? Pode. A China, a Alemanha, Brasil, Argentina, América. Um de cada vez. Olha só, letra B. Vamos responder a letra B, vamos lá. Oi, tia. Por que você... Oi. É a Mariana que está falando. Pode falar. Qual seria... Se eu desse para viajar, qual seria o seu país que você quisesse ir? Ah, hoje em dia, não sei. Eu acho que... Deixa eu ver. Eu acho que Portugal, hoje em dia, Portugal. Ok. Eu acho que se fosse eu, eu queria ir para a Itália. Mamma mia. Ah, legal. Vamos lá, ó. Por que você acha... Por que você acha que as pessoas estão acenando as bandeiras, gente? O que você acha que essas pessoas estão sacudindo as bandeiras assim? Fala para a teacher. Por que vocês acham? Para mostrar os países. Para mostrar... Para mostrar de onde elas são, será? A nacionalidade delas, pode ser. Pode ser que elas queiram estar mostrando os... Os símbolos. É, as cores, né? Dos países delas. Letra C. Desenhe e pinte a bandeira do seu país. É qual, tia? O Brasil. Ah, já pensou? Teacher, eu não sei desenhar a bandeira do Brasil. Olha aqui a cola aqui do lado, ó. É um pouquinho difícil para me desenhar aqui. Ah lá, ó. Quem quiser, ó. Uma dica aqui, ó. Do lado, ó. Quem quiser desenhar hoje e pintar depois, pode também. Ô, tia, sabe para onde que eu quero ir muito? O que eu estou falando para a minha tia me levar logo. Ah. Vim me buscar para ir logo lá. Ah. Para o Equador, por causa que ela mora lá no Equador. Ih, que maneiro, hein? Tia, sabe para onde que eu estou? Ô, tia, lá é muito... Também tem... Para o nome, Luiz? Ah, é. Tem o negócio que a gente vai apertar, a cama vai lá, vai se ticar e vai fazer massagem em você. Legal. Agora, vamos virar a página, página 10. Podem desenhar a bandeira do Brasil depois. Não, tem quem quiser desenhar agora e pintar em casa, pode. Quem tiver em casa, pode desenhar depois, se quiser. Página 10, vamos lá. Ô, tia, mas é para retirar os negocinhos para você colar ali, ali, do seu país? Tia. Não, é para você desenhar. Tá, vou desenhar. Tia, você... Tia. Oi. Como? Eu já sei até qual responder, já. Ah, vamos lá. Pode falar? Pode. Austrália. É, vamos ver aqui, ó. Ler é legal. Leia e cheque. Leia e confira. Puto Maio Kids Presents... Crianças de Puto Maio apresentam... Australian Playground. O Quintal da Austrália. Olha que legal, gente. Tá falando um pouquinho da Austrália, dos seus hábitos e sua cultura. Sim. Tem bichos aqui muito esquisitos, gente. Ó, esse bicho aqui, eu não sei o que é. Parece uma ema. Ô, tia, mas aí tem animais muito perigosos. Não, aqui tem animais típicos. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, então agora é tempo. Tem animais típicos da Austrália. Quem sabe que animal típico da Austrália é esse aqui? Também. Também. Também é. Coala também é típico da Austrália. A menina... Coala... Coala... A menina que está com coala no colo... A menina que está com coala no colo... Tia, pode pintar a Valeira do Brasil? Pode pintar? Não, depois, depois. A menina que está com coala... Peraí, gente. Não, só é uma coisa que me dá no colo. A menina que está com coala no colo, ela está com galinho de bambu. Porque coala, o bambu é a comida preferida dele, tá? Que bicho é esse aqui? Hã? Topera? Oi? Topera? O Nitorrinco. O Nitorrinco. O Nitorrinco. O Sofia falou aqui também, vocês em casa. Ele é um bicho muito diferente. É diferente, porque ele tem pelo de pato, ele tem bico de pato, pelo de animal, né? E ele tem nadadeiras também. Ele é muito exótico. Tem um desenho... Tem um desenho que tem um personagem que é um ornitorrinco muito famoso. Que é um desenho chamado Phineas e Ferb. Tem um... Alguém conhece esse desenho, Phineas e Ferb? Eu conheço, Tia, é o Perry. Eu conheço o nome do Nitorrinco. É o Perry. O Perry, ele é um agente secreto. É, isso aí, o Perry é um agente secreto. Aí aqui, olha, tem esse bicho. Que bicho é esse não, gente? Amor. Bom, vamos lá. Aí, pode, fala. Eu vou, quando chegar lá na minha casa, que eu estou na casa da minha, eu vou pesquisar esse negocinho aqui. Que você acabou de falar ali em cima, que deu o número 1. Tá bom, vamos lá, então. Vou pesquisar para ver como é que é. Peguem o lápis. Vamos fazer agora, vamos lá. As pessoas e os animais da foto acima, que nós acabamos de ver agora, estávamos falando sobre ela. Então, as pessoas e os animais da foto acima são do ou da... Nitor A, Canadá, let it be, Austrália, let it be, Brasil, or let it be, Japão? Canadá. Canadá. Canadá, Austrália, Japão. Oi, gente. Canadá. Não estranho. Espera aí, gente. Eu faço questão de voltar. Gente, a gente não acabou... Gente, a gente não acabou de falar dos animais típicos? Olha lá. O canguru é um animal típico da Austrália. O canguru, o soala, que é um animal típico da Austrália. O ornitorrinco, que é um animal típico da Austrália. Então, a pergunta é a seguinte... O que é a Austrália? Então, a pergunta é a seguinte... As pessoas e os animais na foto são de onde? Canadá, gente? Não. Austrália. 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 Pelo amor de Deus, hein? Vão lá e marquem o X. Vem na Austrália, ok? Se tinha que botar um X? Marca só um X dentro do quadradinho. Ok? Marca um X aí no quadradinho da Austrália. Tia, qual é a próxima coisa? Eu só pedi o seu livro em casa. Não pode esquecer mais, hein? Tia, eu já fiz há muito tempo. Eu já fiz há muito tempo. Tia, eu vou fazer alguma coisa? Pode. Já fiz até o número 10. Ok. Próxima questão. Há muito tempo eu já fiz. Próxima questão. É, eu acho que a gente pode parar por aqui e eu vou passar uma atividade para vocês. Bom, eu vou pedir a vocês que façam a... Pelo menos tentar fazer a página 10. E vamos começar a falar das nacionalidades, ok? Página 10. Posso falar uma coisa, Tia? Pode. Japão, Austrália, África. Eu não fiz, não fui eu que fiz. Eu não posso falar que fui eu que fiz. Ok? Então, para casa, a Tia quer que vocês façam a página 10, que é para vocês falarem sobre as nacionalidades, tá bom? Japão, Japão, Austrália, África. Pode? A Tia quer que vocês façam a página 10. Pessoal que esqueceu o livro hoje, página 10, hein? Tá bom? Tia. Oi, fala com a Tia. Só falta fazer os nomes. Então tá. A Tia vai liberar vocês, que é hora do intervalo. Hora de fazer um xixizinho, tomar uma água. Começamos o livro numa boa, ok? Um beijo para vocês, crianças. Não deixem de fazer o dever de casa. Para corrigirmos na próxima aula, tá bom? Obrigado.